Hoje pegamos uma tábua da Babilônia que escapou de ser decodificada. Novas descobertas e avanços em nossa compreensão do mundo ao nosso redor nem sempre são lineares. Às vezes descobrimos algo que significa que devemos alterar o que pensávamos que sabíamos. Às vezes descobrimos algo que preencherá uma lacuna em nossa linha do tempo. O mundo está sempre mudando, dando-nos mais pesquisas sobre nosso passado. Nosso presente e nosso futuro aqui na Terra. Uma tábua de argila babilônica, datando de 3.700 anos, foi identificada como a tábua trigonométrica mais antiga e precisa do mundo, sugerindo que os babilônios venceram os gregos antigos na invenção da trigonometria em mais de mil anos. A tábua, conhecida como Plimpton 322, foi descoberta no início de 1900, no que hoje é o sul do Iraque, mas os pesquisadores sempre ficaram perplexos sobre qual era seu propósito. Graças a uma equipe da Universidade de Nova Galés do Sul, na Austrália, o mistério pode ter sido resolvido. Mais do que isso, o método babilônico de cálculo de valores trigonométricos poderia ter algo a ensinar aos matemáticos hoje. Nossa pesquisa revela que Plimpton 322 descreve as formas de triângulos retangulares usando um novo tipo de trigonometria, baseada em porções, não em ângulos e círculos, disse um dos pesquisadores, Daniel Mansfield. É um trabalho matemático fascinante que demonstra um gênio indubitável. Especialistas estabeleceram logo no início que o Plimpton 322 mostrou uma lista de triplos pitagóricos, conjuntos de números que se encaixam em modelos de trigonometria para calcular os lados de um triângulo retângulo. O grande debate tem sido sobre para que serviam esses triplos. São apenas uma série de exercícios de ensino, por exemplo, ou são algo mais profundo? A matemática babilônica usava uma base 60, o sistema sexagonal, como os marcadores de minutos em um relógio, em vez da base 10 ou o sistema decimal que usamos hoje. Aplicando modelos matemáticos babilônicos, os pesquisadores conseguiram mostrar que a tábua teria originalmente 6 colunas e 38 linhas. Eles também mostram como os matemáticos da época poderiam ter usado o sistema babilônico para chegar aos números da tabuinha. Hoje, vamos dar uma olhada no que essa inteligência artificial descobriu sobre os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto, às vezes chamados de manuscritos das cavernas de Kenran, são uma série de antigos manuscritos religiosos judeus e hebraicos. Esses textos incluem manuscritos de locais do deserto da Judéia e datam do século VIII, tornando-os os segundos manuscritos mais antigos conhecidos. Na verdade, o mais recente desses antigos textos foi escrito apenas no século XI, reforçando seu valor histórico, cultural e religioso. Conhecido como o Grande Pergaminho de Isaías, foi descoberto que, provavelmente, dois indivíduos desconhecidos haviam copiado as palavras usando uma caligrafia quase idêntica. Os pergaminhos, que incluem a versão mais antiga conhecida da Bíblia, têm sido uma fonte de fascínio desde sua descoberta há cerca de 70 anos. Os primeiros conjuntos foram encontrados por um beduíno em uma caverna em Kenran, perto do Mar Morto, onde hoje é a Cisjordânia, ocupada por Israel. Eles contêm manuscritos, a maioria escritos em hebraico, bem como em aramaico e grego, e acredita-se que datem de cerca do século XIII a.C. O Pergaminho de Isaías é um dos cerca de 950 textos diferentes descobertos nas décadas de 1940 e 50. É o único entre os pergaminhos, pois suas 54 colunas são divididas em metades, escritas em um estilo quase uniforme. Pesquisadores da Universidade de Groningen, na Holanda, examinaram o pergaminho de Isaías, usando o reconhecimento de padrão de vanguarda, EIA, e inteligência artificial. Eles analisaram uma única letra hebraica, Aleph, que aparece mais de 5 mil vezes no pergaminho. Em um artigo publicado pelos acadêmicos, Mladen Popovic, Maruf Dali e Lambert Schumacher, eles disseram que conseguiram extrair os vestígios de tinta antigos, conforme aparecem nas imagens digitais. Os traços de tinta antigos são diretamente relacionados ao movimento dos músculos de uma pessoa e são específicos da pessoa, disseram eles, usando uma técnica que ajudou a produzir evidências de que mais de um escriba estava envolvido. O cenário provável é um de dois escribas diferentes, trabalhando juntos e tentando manter o mesmo estilo de escritura, mas revelando-se sua individualidade. Os pesquisadores disseram que a semelhança na caligrafia sugere que os escribas podem ter passado pelo mesmo treinamento em uma escola ou família, como um pai ensinou o filho a escrever. Eles disseram que a capacidade dos escribas de imitar o outro era tão boa que até agora os estudiosos modernos não tinham sido capazes de distingui-los. Hoje vamos dar uma olhada neste sítio arqueológico descoberto recentemente. A água pode esconder muitos segredos, seja um conto bastante estranho ou um artefato afundado e fora de vista. Para muitos mistérios, as respostas estão abaixo do nível da superfície, com a água escondendo pistas, respostas e objetos. Quando uma seca secou a água no reservatório da represa de Moussul, no Iraque, ela expôs as ruínas de uma cidade antiga, que data da Idade do Bronze. Fluia um palácio com paredes preservadas a uma altura de 7 metros. No interior, tinham câmaras que uma vez tinham sido decoradas com murais pintados. Arqueólogos recentemente disseram em um comunicado. Os cientistas dataram um local chamado Kemune, da época do Império Mitane, um reino do Oriente Próximo que governou partes da Síria e do Norte da Mesopotâmia do século XV ao século XIV antes de Cristo. Apenas três outros locais deste período contém palácios de Mitane, e todos eles foram encontrados nos cofins do Império. Oferece intuições sobre a vida no centro do reino de acordo com a declaração. Os baixos níveis de água na barragem de Moussul, em 2010, revelam pela primeira vez vislumbres tentadores da estrutura submersa. O palácio ficava a apenas 20 metros do Tigre, com vista para o rio de uma posição elevada na margem e uma parede inclinada do terraço sustentava o lado oeste do palácio. Ao norte fica o resto da cidade, de acordo com pesquisas arqueológicas realizadas em torno das ruínas. A equipe escavou parcialmente oito quartos, alguns dos quais foram pavimentados com lajes de tijolo queimado. As pinturas nas paredes rebocadas do palácio mantiveram traços de tons vivos em vermelho e azul. Estruturas importantes construídas pelo Império Mitane, como este palácio, eram provavelmente decoradas com murais coloridos. Mas poucos exemplos sobreviveram até o presente, tornando a descoberta de, tornando a descoberta em Kemune, uma sensação arqueológica. Também foram descobertos dentro das salas do palácio dez tabuinhas de argila, com inscrições Suneiformes Mitane, uma das primeiras formas de escrita que os especialistas estão traduzindo na Universidade de Heidelberg, na Alemanha. De acordo com uma tradução escrita em uma das tabuinhas, o local provavelmente era a antiga cidade de Zaquico. Referências a esta cidade aparecem em registros históricos que datam a cerca de 1800 a.C., sugerindo que Zaquico ficou no vale do Rio Tigre por pelo menos quatro séculos.